Muito bem pessoal, estamos de volta aqui da nova casa do Conselho Tutelar, do novo lugar onde as nossas crianças e adolescentes vão estar sendo atendidas. Vou conversar com dois amigos, meu amigo Del Clécio, que formou comigo, minha querida Maria Alice. Primeira Maria, que já está nessa luta. Já é o segundo? É, são quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Então a Maria já conhece bem essa questão. Lugar melhor, mais agradável. Isso é bom, né Maria? Com certeza, né? A gente pensa muito no atendimento ao público e a gente percebe que nessa localização as pessoas terão acesso melhor, né? E também a gente dará uma qualidade melhor de atendimento à população que merece. Como mãe, você vê que quanto melhor atender os meninos, agrada, né? É mais fácil? Com certeza, né? Eu acho que o bom atendimento é eficaz até na execução mesmo das políticas públicas, né? E a gente preza muito pelo bom atendimento e a qualidade, a gente não abre mão. Bacana. Del Clécio, ser conselheiro, porque a gente fala conselheiro com mulher, às vezes é mais fácil. Mas às vezes a pessoa quer ser atendida por um homem. É diferente isso, né? Conta pra gente. Sim, sim. Tem questões que, né? O nosso público é tanto feminino quanto masculino, né? E o homem, né? Ele, em determinadas situações, né? Passa um pouco mais de insegurança. E tem assuntos que o homem quer tratar, que o pai quer tratar com o homem. O pai quer tratar com o pai, não com o homem. É verdade. Ele quer ter a visão, né? Sentir que ele tem um par lá, um semelhante, que vai entender o pensamento dele. E a gente, entendendo esse pensamento, tem a condição de melhor assisti-lo e conduzir melhor a situação. Bacana. Bom, parabéns a vocês. O trabalho que vocês fazem é fantástico. Já precisei várias vezes. Às vezes eu chego lá correndo, me ajudam nisso aqui. Oh, não é assim não, essa é assado. Mas esse, 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 esse é fantástico. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. 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 Sempre nas horas. Obrigado. Tá, então. Daqui a pouquinho eu volto falando ao vivo daqui, tá, gente? Vamos lá.